Olá, eu sou Paulo Campo Grande, editor da 4 Rodas. Você já pensou em pegar um carro grande, confiável e sair por aí conhecendo o Brasil? Eu já, e tenho certeza que eu não estou sozinho nesse sonho. Eu tive uma amostra de como pode ser uma experiência assim e vou contar agora para você. Eu passei um fim de semana dirigindo esse motorhome e gostei muito. O Santo Inácio 7.5 SI é um motorhome produzido pela Santo Inácio, uma empresa de Gramado, Rio Grande do Sul. Ele foi desenvolvido a partir do chassi da Mercedes-Benz Sprinter e tem motor 2.2 biturbo de 146 cavalos. Aqui internamente, para quem conhece a Sprinter, não tem novidades. As únicas diferenças são essas teclas para limpeza de águas servidas e detritos e aqui uma chave comutadora de recarga de baterias. A central multimídia pode usar a conexão do seu celular para acessar a internet e acessar os diferentes aplicativos que já estão no sistema. O retrovisor é uma tela de LCD com uma lente de grande angular que permite boa visão da traseira, inclusive das laterais. Em relação ao desempenho, ele vai muito bem na estrada, respeitando os limites de 90 km por hora, porque ele é um caminhão. E a única perda de desempenho, você sente um pouco na subida de serra, porque ele pesa 4.500 kg. Em relação ao nível de ruído, aqui a parte do carro é tranquila, o motor é silencioso, até por ser diesel. E na parte da casa, depende muito do que você traz. Se você tiver muito talher, louças, quando você passa em terrenos irregulares, o nível de ruído aumenta. O comportamento dele na estrada é bastante seguro, estável, apesar do tamanho e das dimensões. A suspensão é macia, então ele oscila um pouco, mas não chega a ser inseguro. Mesmo em relação aos ventos laterais, o fato de ter uma grande área lateral, tornaria ele mais sensível ao deslocamento do ar. Mas nós experimentamos o carro em situações com bastante vento e não nos sentimos intranquilos. O preço de um motorhome pode variar em função do equipamento e da distribuição das coisas aqui internamente. Segundo a Santa Inácio, existem opções de 80 plantas e 30 itens opcionais. Um motorhome como esse custa em torno de R$ 500 mil. Deixa eu te apresentar o motorhome por fora. Quando você chega em uma área de camping, você precisa conectar o motorhome à rede elétrica e à rede de água. Aqui a gente tem uma central elétrica, que tem um conversor e um inversor, que trabalha as duas tensões, 12 volts do carro e 220, que é a entrada do camping. Aqui você tem um reservatório de água potável. Aqui você tem uma pia e um fogão, caso você queira fazer um piquenique e cozinhar ao ar livre. Aqui você tem uma televisão, que você pode assistir aqui com os amigos. E aqui você tem o gás para poder cozinhar. Aqui do outro lado do motorhome, a gente tem um nicho para guardar materiais. Aqui no caso tem uma peça do reboque traseiro. Aqui você tem um gerador, caso você precise de energia e não tenha no camping, ou você está em algum lugar que não tem camping. Aqui você tem as baterias e o sistema hidráulico e também a conexão das mangueiras para o fornecimento de água. O abastecimento de água também pode ser feito aqui, manualmente. Aqui você tem o ar-condicionado e aqui é o sistema de aquecimento de água para o chuveiro e também para as pias, água quente. E por último, o bagageiro, que é o cantinho da bagunça, só que não, porque está tudo muito bem organizado aqui. Aqui a gente tem uma escada, que serve para eventual manutenção e também para subir em uma das camas que eu vou mostrar lá internamente. Tem as mangueiras da parte hidráulica, o estepe, o cabo de força. Aqui a gente tem uma lavadora lava e seca e aqui uma churrasqueira, que a gente puxa para fora uma churrasqueira a gás. E pode fazer o seu churrasco aqui externamente. Bom, aqui a parte interna do motorhome é uma casa, como a gente fala. Esse banco aqui é o banco do motorista. Como ele é rotatório, ele vira para dentro da cabine, fazendo aqui um ambiente de uma sala de estar. O mesmo acontece com o banco do passageiro. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, aqui está o painel do carro. Olha só. E aqui em cima fica aquela cama que eu disse que é adicional. Aqui é o ambiente da sala de estar ampliado. Mas olha só que interessante. Nada nessa mão, nada nessa mão. O motorhome tem esse sistema de slider que amplia a sala de estar para lá. Mas quando você vai andar com o carro na rua, você tem que voltar às dimensões originais. Porque senão você fica com um adicional ali. Na verdade, o carro nem dá partida. A hora que você faz o contato, se você esquecer de recolher, ele vai soar um alarme aqui. É bastante alto e cheio de acender todas as luzes do painel. Aquela mesinha de centro que estava aqui agora mesmo, vou te mostrar de onde ela saiu. Aqui é a cozinha. Todos os armários têm travas, por questão de segurança. Mesmo as louças lá dentro também ficam presas. Tem um forno de micro-ondas. Tem um sistema de exaustor ali, iluminação. Aqui fica o fogão de três bocas. E aqui a pia com água quente e fria. Essas tampas é para, eventualmente, você deixar algum copo aqui e ele não pular, não cair no chão. O forno. Aqui mais armários. E aqui também. Você vê que tem sempre um sistema de fixação. Para, numa curva, por exemplo, o armário não abrir. Aqui está a geladeira. É uma geladeira grande com congelador separado do refrigerador. E como todos os armários nesse motorhome, tem aqui uma trava para impedir que a porta se abra durante o movimento do veículo. O interior também é bastante iluminado. Seja por luzes LED direcional, ao redor dos armários e também por luz natural. Tem uma clarabóia aqui na sala, uma clarabóia no quarto e também clarabóia no banheiro. Que, além da iluminação, você pode abrir para a ventilação. Aqui é o quarto do casal. Começando de cima para baixo, além da saída de ar-condicionado que fica aqui, tem um sistema de umidificação do ambiente. Tem a clarabóia, ao redor tem armários, televisão, luz de leitura nos cantos. Aqui fica o lavabo. Ele tem essa porta articulada que facilita a abertura e também pode ser fechada desse outro lado, isolando a suíte do resto da casa. Aqui ele tem um ventilador e exaustor, secador de toalhas elétrico e a pia fica aqui embutida com água quente e fria e o sanitário logo abaixo. Aqui é o chuveiro. O box é uma peça única para evitar vazamentos e ele tem apoiadores ali para segurar shampoo, sabonete, para que não caia durante o movimento do veículo. Aqui ficam alguns comandos do motorhome, desde o acionamento do boiler até consulta de nível de bateria, nível de reservatório de água potável, águas servidas e detritos. Aqui também fica o controle de abertura do slider. E aqui é aquele cálcio hidráulico que você aciona para nivelar o motorhome depois que você estacionou. Ao final de nossa viagem, chegamos à conclusão de que o motorhome é o veículo ideal para quem tem espírito aventureiro e gosta de chegar em lugares que pouca gente vai. Se você quer saber mais informações técnicas do veículo, veja aqui em nosso descritivo do vídeo. Se tiver críticas, comentários ou elogios, envie para nós. Não deixe de curtir a nossa página no YouTube e habilitar as notificações para acompanhar tudo o que a 4 Rodas faz. Tchau!